Ok, ok! Eu sou o Fábio! E eu sou a Larissa! E esse é o Coisas de TV! Eu não sei pintar o nosso robes, desculpa. Mas esse é o Coisas de TV, o canal que hoje vai falar mais sobre fofoca do que sobre teledematurgia. É isso, dignidade já! Se você está morando numa caverna ou se bloqueou o Léo Dias nas redes sociais, vocês talvez não tenha ficado sabendo que Camila Queiroz não faz mais parte do elenco da Rede Globo. Até isso é normal, a Rede Globo está dispensando muitos atores ultimamente, mas o caso da Camila chama a atenção porque ela estava em meio às gravações de Verdades Secretas 2 e isso causou um grande burburinho e as pessoas estão mais interessadas em saber os bastidores da novela do que a história da novela em si. Porque virou um grande barraco, né? E é isso que o brasileiro gosta de fofoca, o brasileiro gosta de barraco, o brasileiro gosta de saber a vida de famosos e é isso, por isso que virou uma repercussão imensa. Muita gente veio pedir pra gente fazer esse vídeo, só que a gente nunca achava o momento certo porque toda hora estavam chegando novas informações. Aí agora que deu uma amenizada, a gente vai fazer um dossiê completo, uma linha do tempo em que a gente mostra desde o primeiro acontecimento e o que está acontecendo recentemente na gravação desse vídeo, que é uma quarta-feira de manhã. É isso, vem com a gente no dossiê Camila Queiroz. Veja! Tá, eu desisto. Antes que apareça um TikTok debochado na sua timeline, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, é muito fácil, você segue esse desenhinho que está aparecendo aqui embaixo, clica no botão de se inscrever e também clica no sininho, porque aí ele vai te avisar todas as vezes que chegar um vídeo novo aqui no canal. E, enfim, não sei, não vou falar nada depois disso. Você está vendo alguma coisa diferente no meu cenário, Larissa? Tira do fato que você não está vendo o meu cenário? Tem uma placa aí, uma placa... Temos uma placa, recebemos a nossa plaquinha do YouTube, a plaquinha de 100 mil inscritos, a gente já está com 135 mil, mas o que importa é que ela está aqui. E a gente está muito agradecido por vocês toparem em acompanhar nossos vídeos, se inscrever e fazer esse canal cada vez crescer mais. Então, muito obrigado a todos vocês que permitiram esse belo adorno que está aqui no nosso cenário. Enfim, obrigada, gente. Demorou a placa pra chegar porque a gente é ruim com tecnologia, a gente simplesmente não sabia direito como falar com o YouTube, mas depois que falamos chegou, é isso. Mas vamos lá, vamos falar de Camila Queiroz, que é o assunto que você veio ver aqui nesse vídeo, espero eu. Nós fizemos uma grande linha do tempo colocando todas as notícias em ordem cronológica. E aí tem vários comunicados, comunicados da Globo, comunicados de Camila Queiroz, notícias, jornais, e a gente vai falar tudo pra você que não está sabendo de nada ou se quer entender os meandros que levaram a esses acontecimentos. Então aqui estamos na nossa telinha, a gente vai ficar às vezes de lado, porque a gente está lendo aqui, a gente não tem como decorar esses comunicados. Olha! Mas tudo começou com um comunicado que a Globo soltou do nada, horas antes da gente lançar nosso vídeo sobre o Matheus Pinto de Ouro, que você pode ver aqui em cima. A Globo soltou um comunicado dizendo que Camila Queiroz não fazia mais parte da Rede Globo. Isso porque eles não tinham terminado ainda de gravar Verdades Secretas 2. Aí isso chamou a atenção. Aí o comunicado tem frases muito boas, como falando, a atriz Camila Queiroz não faz mais parte do elenco de Verdades Secretas 2. Aí a Globo explica que o período de gravação da obra estava previsto para terminar no último dia 10 de novembro, só que aí, por motivos de atraso, teve que ser ampliado em 7 dias. Vamos lembrar que a novela está sendo gravada com protocolos, então meio que é tudo inesperado, é uma coisa nova para todo mundo. Só que aí, a Globo diz no comunicado, para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, vamos lembrar que Camila Queiroz, ela tinha um contrato por obra com a Globo, já que ela tinha assinado com a Netflix. Para assinar, para gravar esses dias a mais, precisava assinar uma extensão de contrato, só que a Camila Queiroz, segundo o comunicado, quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis, ou seja, basicamente ela chegou, oi, eu não quero que minha personagem, eu não quero que o desfecho da minha personagem seja esse e quero que vocês garantam que eu vou estar na terceira temporada, além de outras situações contratuais que a gente vai falar mais pra frente. Resumindo, a Globo ficou ofendida com isso, como assim uma atriz está tentando determinar os cunos de uma novela e simplesmente falando, então beleza, a gente não assina mais com você. Beijo, anjo! Foi uma coisa meio assim, porque a Globo não costuma fazer esse tipo de comunicado assim tão forte, né? Tão botando todos os pingos nos is desse jeito, assim, e dessa vez foi um dos primeiros comunicados que falou que tudo que aconteceu, assim, botou as cartas na mesa, falou, não, ó, ela fez isso, teve esse problema aqui. Nos últimos tempos teve tanta gente que foi demitida por algum problema e a Globo apenas falou, agradecemos a contribuição da pessoa e tal. A gente teve aí duas pessoas, dois homens, né, demitidos, né, o Zé Mayer e o Marcio Smelly. Se bem que isso daí eu entendo um pouco, não é passando por um pro Globo não, mas é porque isso daí fera a imagem da emissora, né? Sim, fora que pode ser usada no processo, né? É, exato. A Globo tem essa postura de não falar sobre esse tipo de assunto mesmo, e, enfim, tinha processo rolando ainda, então acho que tem que ser mais, né, enfim, mais discreto nessa situação. Óbvio que a Globo não ia fazer uma nota nesse teor com um caso muito mais delicado, mas aí, no caso aí, parece que foi uma briga mesmo, que a Globo ficou magoada, né, coisa que não costuma acontecer com frequência, não. Então, tipo, nem no caso do Faustão ou do Tiago Leifert, que eles saíram contra a vontade da emissora, né, no caso do Faustão assinando o contrato com uma outra emissora, no caso do Tiago Leifert recusando a participar do Big Brother, não teve, né, esse tipo de coisa, assim, foi só agradecer, não se despediu direito também, mas, assim, é o máximo, né, nunca teve um comunicado desses. E também, assim, aí depois desse comunicado, o... normalmente as pessoas ficam caladas, né, guardam as informações, só que Camila Queiroz é jovem, e jovem não sabe guardar opinião pra si própria. Então aí já começou a virar uma grande bola de neve. Não, aí ela fez um TikTok, né, que agora é a rede dos jovens, se você cruza o Instagram e acha que você é jovem, não, você já tá velho, já tá ultrapassado, o negócio é o TikTok, é fazer dancinha no TikTok, é dublar coisas no TikTok, e aí ela gravou um TikTok dublando uma música que falava meio que, tipo, de uma pessoa que tem informações confidenciais e que pode acabar com a sua vida. Aí a letra era assim, que ficou na minha cabeça por 30, por milhares de dias, eu tava no mercado e essa música tava... eu tava fazendo compra e essa música tava na minha cabeça, que ela... que fala assim, eu tenho essa cara de anjo, mas eu sei de fofocas que ninguém tá ligado, eu tenho uma pasta de prints, áudios, fotos e vídeos no meu grupo privado. Aí, tipo, ela repete... Aí ela tava dublando, eu não vou fazer aqui, mas enfim. Aí ela fala, mas possuo arquivos que fariam estrago. E ela faz tudo isso fazendo uma carinha assim, né? Tipo, estrago, estrago. Ela e a irmã dela dublando esse vídeo, né? Ela e a irmã dela. E aí, assim, isso daí eu dei mais uma treta, porque, em teoria... Quer dizer, isso saiu alguns minutos depois do comunicado, né? Na internet, mas o que se ficou sabendo depois é que esse TikTok foi gravado enquanto o empresário dela tava em negociação de contrato com a Globo. Então a Globo ficou ainda mais brava com essa situação, porque ficou uma coisa meio dúbia, assim, meio uma coisa, tipo, meio ameaça, né? Tipo assim, olha, vocês estão aí negociando meu contrato, mas eu tenho aqui prints, áudios e fotos do meu grupo privado. Saiu, inclusive, uma matéria falando disso e, enfim, que isso tinha menção a algumas conversas que ela tinha tido com executivos da emissora. Enfim, aí virou... Ficou pior ainda, né, a situação. Sim, porque a primeira grande declaração da atriz que saiu foi fazer um TikTok debochado. Acho complicado, acho complicado. E aí o jovem, né, o jovem fã de Camila Queiroz falou, não, mas todo mundo tava fazendo isso, né? Tipo, era uma trend do TikTok. Beleza, era mesmo. Mas só que, assim, neste momento em específico, depois desses acontecimentos em específico, todo sentido de uma mensagem depende do contexto, né? Dentro desse contexto vira uma outra coisa, né? Essa é a questão. Mas nessa hora do campeonato, a gente já viu o que a Globo falou, a gente já viu o que a Camila falou. Aí tem uma outra pessoa que tá interessada nessa história, que é Valsívio Carrasco, o autor da novela, né? Infelizmente, ele nunca chegou a se posicionar oficialmente. Teve só uma notícia falando o que ele falou, né? A Carla Bittencourt, ela fez uma matéria falando que o Valsir tinha dito, teria declarado que, por mim, Camila Queiroz nunca mais pisa na Globo. E eu sigo o Valsir nas redes sociais, né? No Instagram, e ele postou várias, vários stories sobre, assim, ele não falou nada, mas ele postou vários prints de, tipo, notícia da Camila Queiroz saindo, o comunicado da Globo, entendeu? Então, tipo assim, acho que deu a entender mesmo que por ele, Camila Queiroz nunca mais pisa na Globo. Tipo, não vai ser, não me parece ser um caso Marina Viverbosa que deu aquela treta toda e depois ele, né, tipo, ah, tudo bem, se ela quiser participar de uma outra novela, eu me ok, né? Depois que eles conversaram, tal. aqui não parece ser isso, não. Depois dessas informações, a imagem da Camila ficou um pouquinho danificada, porque ela teria tido uma atitude não profissional ao exigir coisas sobre o roteiro da novela, e a gente sabe que no Brasil é tradicional que a novela é uma coisa muito autoral, então o autor detém todo o poder sobre a novela, ou praticamente todo, mas enfim. Então, pegou muito mal. Fora que ela estava fazendo exigências de que queria uma terceira temporada, etc. E aí as pessoas começaram a falar a Camila está meio errada nisso, a Globo pode ter sido bem passiva ou agressiva com esse comunicado, mas a Camila não está tão certa assim. Aí a Camila, que tinha se pronunciado apenas por um TikTok debochado, ela decidiu lançar um comunicado próprio. Então aí ela foi refutar várias coisas que o comunicado da Globo tinha dito e acrescentar novas informações, como por exemplo, aqui diz que a Camila, eles falam que Camila Queiroz não foi demitida da TV Globo, posto que seu contrato foi concluído no dia 10 de novembro e não foi renovado. Mas aqui, meu anjo, isso aqui é maneira de falar, a gente sabe que você não tinha contrato, você não tinha CLT, você não recebia vale de transporte, essas coisas. Demitida no sentido de você não ter mais contrato, é nesse sentido que as pessoas falaram, mas continua o comunicado. Aí a atriz esclareceu que, abre aspas, a sinopse que lhe foi entregue era totalmente diferente dos rumos que a história tomou após o início das gravações. Nunca fez novela? A pessoa chegou hoje no bonde da novela, tá sentando já na janelinha, porque novela é obra aberta. O autor, quando chega na Globo e fala, olha, eu quero fazer a novela tal, ele chega, tem uma sinopse, normalmente a sinopse já vai do começo ao fim da novela, e aí, no meio do caminho, de acordo com a repercussão, o ator que tá bem, o ator que tá mal, o ator que precisou sair, o personagem que é muito querido pelo público, o autor tem toda a liberdade de ir por qualquer outro caminho. Ou vocês acham que Amor à Vida, por exemplo, era pra terminar focando no Félix? Não. Não. A protagonista era pra ser a Paula Oliveira, que eu já esqueci o nome da protagonista, tão irrelevante que era. Paloma? Aí, continuou o comunicado. O comunicado diz que a atriz continuou gravando confiante de que o teor da trama seria encaminhado para o final original. Ô, anjo, né? Você acredita em umas coisas, né? Às vezes, sei lá, no meio da novela, o Walsh estava escrevendo e ele falou, nossa, esse pinto de ouro rende muito mais, vou botar mais cena dele. E isso acontece, mesmo em Verdade Secreta 2 não sendo uma obra aberta, já tá quase toda gravada. Aí, continuou o comunicado. Inclusive, abre aspas, A diretoria da casa chegou a enviar para a assinatura da atriz um pré-contrato manifestando explicitamente o seu interesse de mantê-la na terceira temporada de Verdades Secretas como protagonista. Vamos lembrar que Camila Queiroz tem um contrato com a Netflix, então faz sentido a Globo mandar um negócio desse pra garantir. Olha, a gente tem vontade, tá? Aí, o comunicado continua dizendo que a atriz foi surpreendida quando recebeu os últimos roteiros porque ela percebeu que os rumos da novela seriam de fato alterados. Chocante, né? Descobriu que numa novela aberta a coisa pode mudar. Abre aspas, A empresa tentou puni-la exclusivamente pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato do seu contrato com TV Globo no passado. Ou seja, fecha o assunto, né? Ou seja, tá dizendo que que tá um... A Globo tá olhando meio feio pra ela porque ela se amou como um concorrente da Globo, né? E aí, o comunicado continua dizendo que ressaltando que a atriz continua cumprindo todos os seus compromissos profissionais que foram combinados. Diz que a atriz nunca se recusou a gravar e diz que ah, deixa claro o seu amor e gratidão, blá, 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 blá. Enfim, essas coisas que tem que botar no comunicado pra não parecer que a pessoa é fria. O comunicado diz que só questiona a questão da demissão que é só uma palavra usada não no sentido de demissão mesmo, né? Mas tá falando que é então. Ela recebeu um roteiro e viu que tava diferente do que foi falado no começo. O que mostra uma ingenuidade a respeito do gênero novela. É muito doido pensar que tipo assim, em uma novela que ela participou isso tem acontecido, né? Acontece com todo mundo o tempo todo. O protagonista acaba saindo do destaque pra dar lugar pra casal, pra adjuvante que deu mais audiência. Tipo assim, no caso aqui não é mais audiência. Acho que foi alguns rumos da trama mesmo que foi mostrando que algumas coisas estavam rendendo mais do que eu esperado e tal. Eu acho que uma coisa que rendeu muito em Verdades Secretas 2 fora a Índio de Talbatec que eu acho que essa história ainda vai render um pouco mais do que ainda está rendendo. Foi o lance do Matheus mesmo. Não é porque a gente tá puxando saco, mas é porque eu acho que ele teve química com os atores com quem ele contracenou. e não é tão fácil disso acontecer. Eu acho que no fim das contas funcionou mais. Eu acho que estava apostando muito no casal Vizky e Joseph e acabou que o Matheus se deu super bem com um de outro. Isso deu, acho que teve umas cenas muito mais interessantes pro contexto da novela lá que é mostrar bastante cenas calientes. Enfim, aí foram readecuando as coisas. Enfim, aquela história da Índia ficou super macarrônica no fim das contas. Inclusive, aqui botamos o nosso roteirinho aqui desse vídeo do dossiê. Importante, opinião de Neymar, porque Neymar se posicionou a respeito dessa história. Porque Neymar não pode ver um trending topic que é lá, lá, entrar. Enfim, Neymar declarou, abre aspas, Verdade Secreta sem a Angel é a mesma coisa que a roça em feijão. Sem graça. Ele nem deve estar assistindo essa novela. Se ele tivesse assistido ele não teria tweetado essa bobagem. Porque se tem uma coisa que Verdade Secreta 2 não precisa é a Angel. A parte dela é a mais chata da novela. Camila Queiroz não está bem nessa temporada. Acho ela uma atriz esforçada, mas nessa ela estava muito apática. Não sei o que aconteceu, se ela achou que era o conceito da personagem, mas não está legal. Inclusive, eu cheguei a tweetar depois de todas as informações que ela nem faria tanta falta assim na novela e as pessoas só me falaram que ela estava a tacar uma pedra porque realmente não faria falta. A história está andando sozinha sem necessidade da Angel. Para falar a verdade, o que me irrita nem é a personagem em si, é a história mesmo. Eu não gosto daquela história dela com o Percy, eu acho chata, eu acho ruim, eu acho tudo, eu acho tipo, vai ter vídeo ainda sobre Verdade Secreta, você me chegou numa parte que eu não consigo me divertir mais com a novela, que eu só me rito. O bloco 3 está complicado, gente. Vai ter vídeo ainda. e aí assim, eu acho a história dela ruim, a história dela é ruim, é mal desenvolvida, o personagem do Percy não tem coerência, é um monte, então assim, eu pulo parte dela. Então assim, que grande protagonista é essa que a história dela não faz segurar a minha na frente da TV, sabe? Eu pelo menos quero saber o que vai acontecer com ela. Se a Angel pode não estar brilhando tanto na atuação, talvez ela brilhe na escrita, não é mesmo? Vamos ver aqui, ela fez uma carta de despedida da Camila Queiroz, já que a Globo não deixou ela se despedir, né? É claro, já não deixou nenhum Faustão, né? Vai deixar a Camila Queiroz ser obrigada ainda. Então ela fez no Instagram dela uma carta para a Angel, que eu vou ler aqui, aspas de Camila Queiroz. Na íntegra, por favor, né? Na íntegra. Porque merece. Quem sempre me acompanhou sabe que eu sempre me despedi dos meus personagens aqui também. E esta carta é para você, Angel. Minha Angel, escreva esta carta com lágrimas nos olhos, mas com o coração tranquilo. Em 2015, quando nos conhecemos, soube que o nosso encontro seria eterno. Sempre senti a sua força, a sua potência e o furacão que você era. Ser sua casa sempre foi desafiador. Você sempre me tirou da zona de conforto. Sempre me fez ir além daquilo que eu mesma duvidava ser capaz. E para você e por você, eu me doei e me entreguei. Nosso reencontro foi tão lindo e tão cheio de significados para mim e para você. Crescemos e amadurecemos. Você não imagina a força e a coragem que você me trouxe e traz como mulher e artista num país tão machista. agradeço as deusas e aos deuses pelo nosso encontro. Agradeço a você por ter me escolhido. Hoje a minha dor é tamanha que pareço ter perdido alguém da família. Mas na verdade não, porque você é eterna, você é gigante e você sempre estará comigo e com todos que viveram com a gente e a sua história. Desculpa não ter me despedido de você como você merecia. Não me permitiram, mas no meu coração e na minha história você sempre estará com amor e gratidão uma florzinha de Camila Queiroz. Lindo. Os fãs ficaram emocionados com essa carta. Ah, e teve gente, teve um monte de galera de perfil verificado que também foi lá, porque perfil verificado aparece antes nos comentários são os primeiros, aí eles vão lá em lugar que tá muita gente olhando pra fazer seu comentário. aí foi um monte de gente lá, ai chorei, me emocionei, ó gente, por favor, né, por favor. Faz parte da política de boa vizinhança dos atores você ficar interagindo com textos bons ou mal escritos. E foi aí a despedida que ela fez pro personagem, né. E aí, ela entregou não só uma carta, né, mas ela entregou drama também, em vídeo. Entregou o drama em vídeo, que ela fez uma sequência de stories chorando e não chorando, né, ela chorava e parava de chorar. Mas aí ela falou assim, um dia, muita mentira está saindo, muita mentira, não, muita mentira vai sair, muita mentira já está saindo. Só peço que vocês não acreditem porque não é verdade. Aí, tipo, aí ela chora e fala, olha lá, que ela tá muito, né, que ela tá muito fragilizada com essa história toda. Aí ela fala, espero me sentir mais forte pra vir aqui falar com vocês. A gente tá esperando até agora, né? Pois é, passou já mais de uma semana. isso já passou mais de uma semana e ela não se pronunciou ainda sobre o assunto em stories, que a gente sabe que não vai ser o jeito como ela vai se pronunciar, a não ser que ela tenha um texto muito bem feito pela assessoria. Desculpa, gente, é assim que funciona celebridade de internet, de Instagram e tal. Todos esses textos de desabafo que vocês veem, ah, a pessoa foi no Instagram Bruno Marquezine falando sobre seu peso. Isso daí tava tudo escrito antes. Tipo assim, foi tudo pensado. Não foi lá, ela abriu a câmera, ah, agora eu vou desabafar. É pra dar essa impressão, mas não é isso que aconteceu, né? Inclusive, já deve ter vindo gente aqui defender a questão de Camila Queiroz de chorar e não chorar no stories seguinte. Imagino que ela gravou separado, inclusive tem alguns stories que tem um intervalo de tempo maior, então dá pra entender por que que ela parou de chorar de uma hora pra outra. Só que o efeito quando você vê direto é no mínimo estranho. Sim, um atrás do outro fica estranho. Não tem, faltou um continuista no stories. Bem, aí, isso foi o que saiu oficialmente, etc. Mas a gente sabe que oficialmente as empresas querem esconder coisas, as pessoas querem esconder coisas, como diz a própria nome da novela Verdades Secretas. E aí, a gente tá se baseando agora em coisas de imprensa, porque a nossa imprensa viu finalmente, ah, a novela, sei lá, esse bloco 3 tá chatíssimo, ninguém tá querendo, tá cagando pra história da Angel, mas todo mundo queria saber da Camila Queiroz, todo mundo desesperado, ai meu Deus, como é que será a novela ser Angel? Isso porque ela só não gravou tipo a última cena da novela, né? Maravilhoso, essas pessoas pensaram um luto de uma personagem que não vai ficar fora da novela. Você ainda tem mais três blocos aí pra ver com a Angel canastrando aí. Mas enfim, aí saiu uma matéria no site Notícias da TV, uma matéria escrita pelo Daniel Castro e pelo Gabriel Vacker, um abraço, Gabriel Vacker, tá sempre acompanhando a gente. E aí é uma matéria sobre as supostas imposições da Angel, porque a gente falou que o comunicado da Globo dizia que a Angel estava querendo coisas, mas que coisas são essas? Aí essa matéria conversou com fontes, tudo isso aqui é conversando com fontes, então a gente tem alguma credibilidade. Vamos lá. Segundo a matéria, a Camila não teria gostado da maneira como Verdades Secretas 2 foi divulgada pela Globo e como protagonista ela se achou no direito de palpitar sobre o assunto, ou seja, basicamente, ela viu a Globo falando ah, tem muita putaria nessa novela, mais cenas de sexo do que não sei o que, olha essas imagens tudo escuro aqui dos protagonistas, aí a Angel falou não gostei, talvez eu queira mudar isso. Gente, mas era só isso mesmo, a Globo não mentiu, a Globo mentiu, não mentiu. Na mesma matéria diz que o empresário da atriz, Ricardo Garcia, seria considerado dentro da Globo como um profissional amador nessa área de cuidar da carreira dos artistas. É isso que foi divulgado, ou seja, as imposições dela, ela queria ditar inclusive áreas que não tinham a ver com ela, ela é atriz. Fazendo um frila de marketing digital ali, fazendo um frilinha. A gente sabe que vagas afirmadas ficam pedindo para as pessoas terem várias funções da empresa pagando só um PJ 1500, mas o ideal não seria você se meter numa área que você não sabe. É que marketing e publicidade é uma bosta também, eu como pessoa que trabalho como meu outro eu trabalha com publicidade, todo mundo acha que sabe, acha que pode palpitar. E claro, eu também não trabalho super importante na vida de ninguém, mas assim, é uma coisa louca, todo mundo acha que tem uma ideia mais genial. A Camila Queiroz foi o cliente chato, o cliente chato que você vai mostrar a sua estratégia e falar, não, mas aqui não podia mudar, não podia fazer outro jeito. só virou a noite lá montando a estratégia e aí vem a Camila Queiroz querendo mudar. E aí, o Notícias da TV conversou com mais pessoas dos bastidores de Verdades Secretas 2 e trouxe novas informações, porque como a gente viu no comunicado da Camila, ela ficou indignada que ela viu que a personagem estava pra morrer. Como assim morrer? Mas eu recebi a sinopse e dizia que não ia morrer, que inclusive ia estar na terceira temporada. E aí, morte não quer dizer nada, né? Tá aí os boatos que o Alex vai estar no final da temporada, mas vamos seguindo aqui. Aí, o Notícias da TV também publicou uma matéria escrita pelo Daniel Castro e pela Márcia Pereira. Inclusive, eu conheço a Márcia. Beijo. A matéria dizia que nos bastidores ninguém tinha entendido a tal revolta da Camila Queiroz por causa da morte da Angel porque ninguém sabe o final da novela. Aí que eu fui me atentar por esse detalhe que como assim a Angel já estão gravando um final e é definitivo. Aí a matéria diz que serão gravados três finais distintos, que é uma coisa super comum das novelas. Sim. Mesmo a dona do pedaço. Tem o final que a Josiane mata o Janekini, tem o final que o Janekini mata a Josiane e o final que os dois vivos vão fazer o golpe lá pro Félix, o missionário. É um final maravilhoso que ela aparece com um filtrinho de stories de sacana endemoniada, que é o melhor final. sempre tem vários finais pra causar surpresa, pra não vazar pras sites que recebem o roteiro antes. Então, o que deu a entender foi que a Angel surtou por causa de um dos finais da possibilidade da Angel morrer. Possibilidade alta essa se a Globo percebesse que a Camila tava lá entranhada com o Netflix. Mas continuando a matéria, o Notícias da TV diz que a Globo aparentemente não vê problema em atores trabalhando em streaming. E cita aqui dois exemplos. Um exemplo só no caso. Que foi o Gabriel Leone, que atualmente está aí em Um Lugar no Sol belíssimo, ensinando Marildinha a andar de caiaque. Gente, eu torço muito por esse casal. Eu torço muito por esse casal. transborda aqui, eu quero... Nossa, gente... Marildinha é o melhor personagem. Ainda vai ter um vídeo sobre Marildinha. Dá uma chave de coxa nesse homem, por favor. Marildinha é o que no caso chama Rebeca, né? Enfim, na novela. É que é íntimo, a gente chama de Marildinha. grande personagem. Eu amo o núcleo da Marildinha. Eu já tinha dito isso no vídeo sobre O Lugar no Sol, mas ainda estava no começo. Mas ainda depois veio mais potencial para o núcleo da Marildinha. Enfim, continua. E o Gabriel Leone também está na série Dom, do Prime Video. Não assisti, mas falam bem dessa série. Aí, termina a matéria dizendo que a Globo teria ficado incomodada. Que a Camila Queiroz, na verdade, assinou com a Netflix na surdina, quando já estava acertada de fazer Verdades Secretas 2. Ou seja, a Globo chegou e falou, Oi, Camila, vamos fazer Verdades Secretas 2. E, enquanto isso, ela foi lá e assinou com a Netflix sem avisar ninguém. Aí, isso pegou mal. Porque imagina que o Gabriel Leone chegou na Globo e falou, Oi, eu posso assinar para fazer essa série aqui no Prime? Aí, a Globo falou, Ah, vai, né? Não, eu ia ter um maluco. Seria um pouco maluco mesmo a Globo implicar e tem gente que fica fazendo essas, Ah, não sei o que, assinou com a Netflix. Porque a Camila Pitanga assinou com a HBO Max, a própria Angélica assinou com a HBO Max e nenhuma delas é personal não grata na Globo. E, antes disso, os atores tinham outros trabalhos paralelos que, às vezes, não envolviam a TV, mas, ah, peça de teatro, não sei o que. E tudo isso acaba impactando, né? Quando tem gravação de novela, não sei o que. Mas, conversado, acaba tudo bem, né? E a Globo sabe que série de Amazon, reality da Netflix, não é concorrência direta com eles, né? Sim. Eu gostei muito do tweet que você fez, Larissa, que as pessoas falam, Ah, isso, ela tá certa de ir pra Netflix. Gente, a série, a coisa mais vista da Netflix provavelmente não tem audiência de Zig Zag Arena. Não tem, não tem, não adianta. Então, a Globo sabe disso. Infelizmente, vocês acham que não, que tá aparecendo aqui um monte de comentário agora, porque, eu não sei, esse canal, acho que furou um pouco a bolha, e tá aparecendo gente que não gosta da Globo, gente que quer, ah, isso aqui é Globo faliu, a Globo fechou com um lucro de bilhões de reais no último ano aí. Queria eu estar falido dessa forma. Mas é uma coisa de bolha, ah, porque tá todo mundo trocando a TV pelo streaming. Isso é uma coisa de bolha, é uma coisa de bolha. Você e seus amigos não assistem TV, ama, todo mundo que, como disse Valentino Bandeira esses dias aí, no Stories, a pessoa que não gosta de TV, ela ama falar que ela não gosta de TV, né? Ela tem que abrir a boca pra falar, ela tem que estar no bar, ela vai falar, ah, eu não gosto de TV, eu não assisto, na minha TV em casa não tem TV. Enfim, mas isso é uma coisa de bolha, gente. A Globo não tá preocupada com o Netflix, desculpa ainda, não chegou nesse patamar, não tá muito preocupada ainda. Vai, um dia vai estar, talvez, mas não é agora. Sim. Mas aí, é claro que toda essa situação, essa briga, essa coisa pública ia render o famoso processinho. O processinho, né? Veio aí o processinho. Aí o Gabriel, de novo, notícia da TV, de novo o Gabriel Vaca que tá trabalhando, trabalha esse homem, esse homem não dorme. Fez uma outra matéria aqui falando que, com raiva do empresário, a Globo revidou e resolveu fazer um processo contra a Camila Queiroz. Porque assim, o que a Camila Queiroz tava falando é que ela foi injustiçada pela emissora, né? Saiu como a vítima e tal, mas aí teve aquele TikTok, como eu disse antes, saiu no mesmo horário em que o empresário dela tava negociando, e aí isso cria uma mensagem dúvida, né? Como assim você tá saindo de vítima se você tem um, se você soltou um material? A Globo acusa a Camila de ter dano extra-patrimonial causado contra a emissora, né? Pela saída da artriz Verdades Secretas 2, antes do término da gravação. Realmente já foi afetado por isso, né? A protagonista deu fora. Sim. E aí o Rick Medina e a Camila consultaram advogados próprios e deixaram claro que eles pretendem também eles irem à justiça contra a Rede Globo por causa do comunicado. O comunicado que saiu lá que expôs a Camila, né? Fez o expôr o vídeo da menina. E pior que eu senti que, por exemplo, o comunicado é um negócio feito na base do rancor e de certa forma prejudica a Camila porque que outra emissora ou serviço de streaming ia querer contratar uma pessoa dessa que larga uma gravação, uma protagonista assim, não vou gravar o final, sai e sai fazendo TikTok debochado. Ninguém vai querer fazer isso. Com ninguém. Complicado mesmo. Aqui tá falando que a linha de defesa da ação é que a Globo vai dizer que ela teve um prejuízo financeiro e moral com a decisão de Camila de abandonar tudo e não gravar o final. O que também é verdade. Porque ela tem que contratar outras coisas, tem que mudar roteiro, enfim. Resumindo o juridiquês aqui, a Globo fala que teve prejuízo com a saída da Camila e a Camila diz que a Globo foi malvada e horrorosa do jeito que tratou ela durante esse fim de contrato, né? Então, cada um tem aí suas armas, né? Na justiça. A Globo falando que teve prejuízo por causa da saída do modo como foi feita a saída da Camila e a Camila dizendo que foi difamada, né? Do modo que a Globo saiu com ela da emissora, né? Isso. Isso a gente vai largar na mão da justiça, né? A justiça vai ver linguar. A Globo tem o material pra dizer que ela tá sendo prejudicada até porque afetou a imagem da empresa tanto o TikTok quanto a repercussão pública. Camila também teve a imagem afetada então aí eles que se viram com seus advogados a gente tá aqui apenas comentando as notícias. Isso aí tá na mão da galera que pode participar da mansão jurídica não sou eu, não sou eu. Como dizem, o tribunal da internet não afeta nessa situação, é o tribunal de verdade. E aí a questão rendeu várias outras notícias que a gente vai resumir aqui nesse nosso dossiê que vale a pena comentar porque poucos alguns dias depois revelou que Bruno Montaleone também conhecido como Matheus ou Pinto de Ouro de Verdades Secretas 2 ele teria sido afastado da novela Além da Ilusão que é a próxima novela das reis que vai entrar no lugar de Nos Tempos do Imperador. Aí na época cogitaram que podia ser porque ele tem o mesmo agente da Angel que é uma agência lá cuida de vários atores tem Lucy Ramos tem Bruno Montaleone enfim e aí começou será que a Globo tá boicotando tudo que envolve esse profissional? Aí no fim o próprio Bruno Montaleone veio dizer que ele que pediu pra sair de Além da Ilusão porque ele vinha gravando muita coisa aí eu imaginei muita meteção em Verdades Secretas 2 ele ainda fez filmes, séries essas coisas tá cansado deixa o menino descansar então ele saiu da novela vão chamar outra pessoa ou seja isso não tem nada a ver com o caso da Angel ainda teve o posicionamento secreto aqui né posicionamento secreto que os atores se posicionaram secretamente a favor da Angel teve uns atores lá que ficaram do lado dela e se posicionaram mais de maneira secreta discreta e misteriosa e fora do meio foi a favor da Angel é porque eles até devem apoiar porque não gostaram da forma mas talvez eu não vou fazer isso publicamente porque senão o povo faz com eles o negócio né exato te apoia mas em sigilo apoiando no sigilo né tô aí vem aqui tomar um vinho aqui em casa né mas sem fazer dancinha no tiktok por favor não posta stories quando vier só no melhores amigos né postou só no melhores amigos enfim esse climão também afetou a produção do fantástico porque saiu a notícia lá pelo tv pop do rick souza em que teve a gravação a gravação do amigo secreto do fantástico que envolve toda uma logística complicada estaria sendo prejudicada com a saída da camila que já teria gravado a sua parte só que depois também sai uma outra notícia e a gente já não consegue mais acompanhar parece que não atrapalhou nada enfim vamos ver o que vai dar esse negócio mas afetou também o amigo secreto além disso também outra coisa que não está no roteiro que eles vão colocar é que deu toda essa confusão causa a camila ter assinado com o netflix e diz que ainda é uma dúvida se ela vai estar ou não na próxima temporada de casamento a cegas se você não quer tem quem queira aí outra pessoa eu? peraí calma amiga calma é tipo aquele aquele stories da blogueirinha que tipo uma bebê dessas nunca mais ele vai ter quem diz que ele quer nem tá no roteirismo eu acho maravilhoso esse movimento dos atores ah estou saindo estou indo pra netflix fazer projeto tirando o marco pigosa que realmente fez um projeto teve uma projeção internacional cadê bruno galeasso sabe esse pessoal todo saiu da globe pra ir pra netflix buscando visibilidade no fim vai acabar gravando novela na netflix exato e outra né é bastante eu sempre acho bastante ingênuo da parte dos atores eles acharem que projeto nacional na netflix dá repercussão não dá lamento só reality show mesmo a Emanuele Araújo fez uma série lá de uma série de repercussão depois voltou rapidinho pra globo já tá aposto que o personagem dela em Orphans da Terra rendeu muito mais repercussão que a Samanta e aí também isso afetou a celebração porque quando você termina um grande projeto você faz uma festinha a Amora Maltner queria comemorar o final de gravação de Verdades Secretas 2 e aí não vai dar pra fazer porque a Camila causou um grande climão né imagina fazer a festa sem a Angel não dá e fazer a festa com a Angel também não dá senão a Globo vai fazer o comunicado pra cada uma daquelas pessoas que saem nas fotos climão como diria nos aspones ficou climão ficou tá rolando climão lá e esse é basicamente toda a confusão envolvendo Camila Queiroz aqui no roteiro tá escrito um momento que a gente tem que dar nossa opinião mas eu acho que a nossa opinião já foi dada durante o vídeo a gente já comentou cada um dos itens o que eu tenho a acrescentar só como conclusão eu acho que alguém foi muito pouco profissional nessa história não sabemos se foi Camila Queiroz não sabemos se foi o agente de Camila Queiroz que falou você pode exigir isso você é a nova Fernanda Montenegro e fez a menina acreditar nisso mas alguém foi pouco profissional e a Globo não gostou disso alguém tentou interferir no trabalho do autor e o autor não gosta disso esse autor esse autor não gosta disso atenção além de normalmente não se impor a respeito de autor no Brasil a figura do autor é muito respeitada ainda você vai e se impõe no autor que não gosta que mexam uma vírgula nas falas dele o Valsir já matou a personagem porque não cortou cabelo o Valsir já deixou a Elizabeth Savala muda por uma semana porque ela fez um caco caco é quando você coloca uma coisa no texto que não estava no texto o Valsir já falou publicamente que ele não gosta que as pessoas mudem o texto dele ele não falou só uma vez ele falou várias vezes outro dia ele estava nos altas horas ele falou falando de novo exatamente não gosta na época de amor à vida ele disse a minha novela é no hospital se alguém falar uma vírgula eu já mato na hora é facinho de matar ele não gosta ele não gosta e assim a Camila já trabalhou com ele em duas novelas então já trabalhou com ele pelo menos em Verdades Secretas e até Mundo Bom que ela fez lá o cegonho então ela já deve saber pelo amor de Deus que esse homem não aceita esse homem pelo amor de Deus não aceita se ele não aceita mudar vírgula de texto ele vai aceitar mudar o final do personagem achei estranho essa coisa do final porque realmente sempre gravam mais de um final aí outra é a cara também não conhece Valsir se fosse é a cara do Valsir também fingir que ela morreu e trazer uma volta triunfal dela vocês não acreditam não imaginam um prazer que é estar de volta então nem a morte da personagem seria podia ser definitiva sabe se você causou todo esse problema para o autor um autor como Valsir Carrasco eu acho meio óbvio que ele vai matar seu personagem vai promover a tal da Lua que eu não entendo porque deram o nome de Lua para ela o nome dela era Lara super normal já era super bom não entendi e ela é a única personagem com codinome nessa novela todas as outras lá tratam pelo nome normal que área normal né pois é mas enfim alguém tentou interferir no trabalho do autor o autor não gosta de ser interferido e teve toda essa negociação com a Netflix enfim a Globo não estava certa de fazer aquele comunicado eu achei passou muito do tom mas Camila Queiroz lançar aquele Tik Tok meu Deus sabe um pouco de noção você ai é uma trend não sei o que pensa no contexto você está negociando seu negócio você está posando o Tik Tok dizendo que você tem prints no seu grupo privado por favor né isso é muito muito coisa de jovem inconsequente é indireta né o jovem gosta de trabalhar com indireta né ai termina namoro posso história de indireta tipo assim enfim quando eu era jovem não tinha Instagram Tik Tok tinha Twitter eu fazia isso né tipo você brigava com alguém mandava indireta botava indireta no subnick do MSN a gente fazia isso a gente já foi jovem claro a gente fazia a pessoa lê e você achava que a pessoa não estava se tocando óbvio que já tinha se tocado né porque pelo amor de Deus nunca é uma indireta hoje em dia eu não trabalho com isso mais porque pelo amor de Deus já é 32 anos na casa mas assim é né assim a hora a Camila resolveu trabalhar com isso e assim não cabe né gente é uma coisa que não cabe tipo não é profissional por mais que fale que ai é um treino não é profissional desculpa né é claro que a Globo também não foi nada profissional depois na durante o comunicado né tipo que foi bem feio né muito agressivo inclusive mas assim acho que no fim das contas virou uma grande briga muito fora de contexto né tipo do que a gente costuma ver da Globo e eu não sei se não sei quem tá certo quem tá errado acho que dois lados estão errados aí em algumas questões e sei lá agora eu tô torcendo pela fofoca tipo assim eu não fico investida numa fofoca como estou investida nessa fofoca desde a fofoca do Gabriel Medina na época da Olimpíada e depois fiquei muito investida na fofoca da mãe do Gabriel Medina com o dinheiro dele lá não sei o que enfim a fofoca edifica né o Felipe Simas tá completamente errado aqui a gente ficou o que? 40 minutos falando de fofoca nossa quando vocês viram um vídeo tão longo assim no Coisa de TV é só não tem ó é o você Camila Queiroz falando de fofoca a gente fica aí ó que beleza pois é eu acho que é isso acho que a gente já conseguiu cobrir todos os assuntos e a gente vai estar atento a novas informações assim como a gente vai ficar atento infelizmente a novela Verdade Secreta 2 que infelizmente continua e tá horrível mas vamos lançar vídeos sobre isso ainda a gente tem que falar sobre a índia do Tabaté sobre o investigador cristiano que sempre faz as coisas no pior caminho possível mas aguardem aí que já vamos falar e se você quiser saber desses outros vídeos ou vídeos de crítica ou vídeos de reality reality nem tanto porque a gente nem falou da Fazenda mais né mas você pode acompanhar aqui coisas de TV se inscrevendo no canal contribuindo com uma futura plaquinha quem sabe e seguindo a gente nas redes sociais que elas estão aparecendo todas aqui embaixo tanto aqui embaixo quanto na descrição na descrição também vamos tentar botar todos os links das matérias que a gente citou basicamente boa parte do trabalho do Gabriel Vacker e do pessoal lá do Notícias da TV mas vai estar tudo aí embaixo é isso gente é isso conta aí pra gente o que você acha dessa fofoca quem tá certo quem tá errado se você se divertiu se você vai reclamar falando que você prefere vídeo sobre se você prefere vídeo sobre novela tem vários aí volta aí no canal tem vários não precisa ver isso mas se você chegou até aqui você já viu então e é isso é isso e até o próximo vídeo até mais gente tchau meu Deus que vídeo longo vai ser esse preciso do dinheiro o problema não é mas isso é injusto se eu estiver sendo injusta não me importa nem tudo que a gente faz na vida é justo nossa conversa acabou não insista eu vou voltar e você vai ter que voltar atrás da próxima vez serei mais dura